O calendário de licenciamento vence de acordo com os números finais das placas, iniciando em agosto e finalizando em novembro. Veículos com placas de finais 1 e 2 devem ter licenciamento quitado neste mês, placas que terminam com 3, 4 e 5 em setembro, com final 6, 7 e 8 em outubro e com final 9 e 0 em novembro. A taxa, no valor de R$ 90,94, é única para todos os veículos emplacados no Paraná. O documento é obrigatório para a circulação e a quitação pode ser feita via PIX nos caixas eletrônicos ou pelo internet banking dos bancos arrecadadores credenciados. O CRLV, como é denominado, não é mais emitido em papel moeda desde 1º de janeiro de 2021. Ele está disponível apenas em versão digital. É possível emití-lo pelo portal do Detran Paraná ou pelos aplicativos Carteira Digital de Trânsito e Detran Inteligente. O documento pode ser emitido em até três dias após a quitação dos débitos do veículo, se houver. Caso seja flagrado circulando com um veículo que não esteja devidamente licenciado, o motorista comete uma infração de trânsito gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro prevê aplicação de multa de R$ 293,47, acúmulo de sete pontos na carteira e apreensão do veículo. O Detran Paraná não envia a carta de aviso aos proprietários, nem realiza ligações. Fique atento aos golpes.